Olá! Você já ouviu falar em consumo inteligente? O consumo inteligente é um movimento internacional que vem ganhando força e encontra nas gerações mais jovens seus principais adeptos. Quem consome de forma inteligente satisfaz seus interesses sem descuidar do meio ambiente e do bem-estar coletivo. Consumir de forma consciente é uma prática cotidiana e voluntária de cidadania. A Evomel, com sede no Paraná, foi uma das primeiras empresas brasileiras a seguir essa tendência mundial. Com quase duas décadas de existência, é líder no segmento de produtos naturais. Seu catálogo oferece mais de 100 itens e a empresa continua investindo em pesquisa e no desenvolvimento de novas linhas. Ao adotar o modelo de vendas diretas, a Evomel conseguiu ficar próxima do seu cliente, diminuir o impacto do consumo na natureza e ainda colaborar para uma economia sustentável. E agora, a Evomel, cumprindo seu compromisso de evoluir, promover um estilo de vida saudável, traz para você o Sistema de Consumo Inteligente. E o que vem a ser o Sistema de Consumo Inteligente? Esse sistema é uma plataforma digital muito fácil de usar, que a Evomel desenvolveu para possibilitar que seus produtos sejam consumidos e divulgados de uma forma ainda mais simples, consciente, cooperativa, sustentável e rentável. Veja como é fácil ser um consumidor inteligente. Cadastre-se gratuitamente. Para isso, entre no endereço eletrônico que lhe foi indicado. Ao se cadastrar, crie um subdomínio da marca Evomel Pro com seu nome. www.evomelpro.com.br A partir daí, você terá acesso a uma loja virtual só sua, onde encontrará todas as ferramentas para acompanhar sua evolução no Sistema de Consumo Inteligente. Agora que você já tem a sua loja virtual, tudo o que precisa fazer é consumir pelo menos um produto de R$ 49,90 por mês, divulgar o Sistema de Consumo Inteligente para seus amigos e familiares e cadastrar 5 novos consumidores inteligentes através do seu endereço eletrônico próprio. Bem, você já viu que o Sistema de Consumo Inteligente é muito simples. Agora, você vai descobrir que ele também é rentável. O ponto de partida do Sistema Inteligente é quando você ativa sua condição de participante adquirindo um produto de R$ 49,90. O próximo passo é divulgar o Sistema e cadastrar 5 pessoas que também queiram consumir de forma inteligente. Este é o seu primeiro nível. Quando esses 5 novos consumidores cadastrarem 5 pessoas cada um, você escala para o segundo nível. A partir daí, você passa a receber um bônus por cada cliente que se cadastra, seja através de você ou de outra pessoa da sua rede. Neste nível, o seu bônus é de R$ 2,00 por cliente e você já tem 21 clientes. O total a receber é de R$ 50,00. Dando continuidade ao mesmo processo simples e multiplicador, no seu terceiro nível, você vai contar com 125 consumidores. Aqui é onde você recebe o maior bônus, R$ 7,00 por cliente, contabilizando um total de R$ 875,00. No seu quarto nível, há 625 consumidores. A partir deste nível, seu bônus passa a ser R$ 3,00 por cliente e esse valor será mantido até o último nível. A bonificação integral do quarto nível pode chegar a R$ 1.875,00. Seu quinto nível já reúne R$ 3.125,00. Recebendo R$ 3,00 por cada cliente, você alcança um total de R$ 9.375,00. Quando chegar ao sexto nível, você já construiu uma comunidade expressiva de consumidores inteligentes. São 15.625 pessoas e vão render para você R$ 46.875,00. Finalmente, no sétimo e último nível, você conta com 78.125 pessoas que foram cadastradas por você ou por qualquer outra pessoa da sua rede. Aqui, sua bonificação pode atingir o valor máximo de até R$ 234.375,00. Esse sistema é uma forma que a Euglomel criou para recompensar você pela fidelidade à sua marca, pela divulgação dos seus produtos e pelo seu empenho de construir uma rede de consumidores inteligentes. Aqui, ainda há três pontos importantes que merecem destaque. Primeiro, lembre-se que o sistema considera que cada cliente vai consumir, no mínimo, um produto de R$ 49,90,00 por mês. Outra coisa, embora o sistema projete as bonificações calculando que cada consumidor cadastrará 5 pessoas, você pode convidar para entrar no sistema de consumo inteligente quantas pessoas quiser. E para terminar, o valor da bonificação que aparece no campo azul é acumulável. Ou seja, à medida que você vai escalando os níveis, esses totais vão sendo somados. Resumindo, no sistema de consumo inteligente, você cuida da sua saúde física, beneficia seu círculo social e familiar, preserva o meio ambiente e ainda reforça o seu orçamento. Não há nada mais inteligente do que isso. Cadastre-se ainda hoje.